Só que essa pista, ela é irriturada demais, tá vendo? Deixa eu ver se ela vai fazer pelo menos a pressão. Aí, moleque, agora sim! Ó! Não deu nada, chefe! O sapato ficou sem volta, né, velho? Você sabe que tá a mãozinha, né? Não precisa mexer na válvula também, não! Não, eu não mexei em nada aqui. Não era válvula nem, né? O speed que tem amanhã é da parada, era central mesmo. Tá vendo, velho? Como é que muda o tipo, cara? O que sabe fazer é o sapatinho que eu tirei. Tu deu uma esticada aquele dia no carro pra hoje, ele tá diferente! Pois é! Certinho, cara! Abulho, né, né? Eita, cara! Que sustento! Caraca, velho! Que sustento, cara, cara! Aqui no vídeo, sim, já que fez barulho pra caramba! Vem aqui, ó! E agora eu também tô pensando no barulho do pneu, eu não vi barulho nenhum! Tá aparecendo? Tô! Não tá aparecendo, não! Não me fecha, não! Não fez barulho, não! Dá ideia! Vamos ver agora aqui, eu vou até fechar esse pneu um pouco aqui, assim... Aí tu pega e tira o pé! Deixa ele rápido, mas sem acelerar, é? Eu vou deixar ele só no neto, né? Isso! Depois bota R de rapidão, é como os caras falam! Mas ficou o filé o chip, né? É outra coisa, tá vendo, bicho? Como é que muda o carro? Ah, não tem nada a ver, não! Tá puxando o saco do carro! É outra coisa, velho! Nem mexi nada no carro! Eu já ia ter que tirar a pressão de turbo lá! Acabou! Zerou! Uhum! Tá bom, né, o carro? Filé! Aquele meu, que era manual, não dava essa sugada aí! Aquele que é pra você curtindo, né? Aquele carro celular era só um ajuste que ficava filé aí! Ah, era, mas vendeu tá bom! Vendeu tá bom! Vendeu tá bom, né? Deixa eu ir pro próximo! Ô, o bicho tá tão aguentado com as pneus que ele falou assim, se for pneu me fala que eu vou mandar você comprar dois pneus aí! É o do BIG lá que eu te falei! O do BIG? É 16, né? Pirelli! Pirelli! Tô vindo, tô vindo! Tá vendo? Tô vindo, ó eu tô vindo! Vou tirar pro Neus! Não é câmbio, ó! É pneu mesmo! Se fosse um câmbio ia fazer barulho! Parece nesse lado aí! Aí, ó! Entendi! O bicho capotou um Opala sim, vindo em São Paulo! Ele vindo no Opala, eles foram comprar dois Opal lá, um amigo meu! Dois amigos meus! Foi comprar dois Opal lá na época que era barato comprar carro em São Paulo e leva ao Brasília! Aí um era automático! Aí tá ali nos bichos, né? Daqui a pouco o bicho falou que o outro sumiu! Ficou pra trás e sumiu! Falei, caraca! Tá demorando! Aí vou parar e encostar! Aí parou e encostou e ficou esperando! Esperando! Aí voltou pra ver! Quando ele voltou tava o Opal na Vala! Vim lá! Aí ele, que que foi bicho? Aí ele, não! Pô! Esse carro veio demais! Eu botei na Banguela! Depois eu fui botar no Drive e ele travou a roda! Acabou com a Vala! Pior que ele falou que nem amassou de mim! Quase nada! Só virou! Desviraram e foi embora! Falei, bicho! Aí é esperto mesmo! Valeu a pena economizar! E trava mesmo! Fala, né? Trava! Diz ele que ia travou! Vinha tá meio isolado já! E a tração traseira, né? Pequinha insegura lá! Travou! Estão dançando na rua! Porque esse aqui, se você travar a frente, você segura, né? Esse barulho tá tão pouco! Eu acho que vai ser pneu mesmo! Tá baixinho demais, né? É! Tá muito suave! O mel dá mais barulho do que isso aí! Mas é porque o cara, quando o cara encurra com o negócio, fica aquele negócio dentro da cabeça dele! O cara toma raiva do carro, velho! Eu sei porque eu sou assim! Não! Eu quero mais esse carro, velho! É baruleto, não! E é calado esse carro, bicho! Caladíssimo, velho! Não tem um barulho nem pra responder! Até a ventoinha dessa... Essa aqui é o que? Que bichas que traiu o Blaze, sei lá! É o Kicks! Não! Isso é Chevrolet! Chevrolet! Então é o Trek! Olha o barulho da ventoinha! A Dodge não ouve! E é um carro zero! Esse aqui é 2005, ó! Esse aqui do lado aqui é zero! M já, o chassi! Do ano! É o Trek, né? Achei que era o Kicks! É, o último Captivo não tem mais, né? É o Trek! É o Trek mesmo! E é turbo! Vai lá! É! É o Trek mesmo! E faz mais barulho que o Audi aqui, tá vendo? Chevrolet, hein! Desce ele aqui, ó! E bota no end-low pra gente ouvir! Mas agora eu ouvi sim! Tá a janela aberta ventando assim! Deixa aí, mete um novo na mão! Mas agora deu pra ouvir! Agora eu não tô ouvindo, não! Aquela hora eu ouvi! Eu ia metendo o R mesmo! Dovinas sobra, né? Aqui é 60, né, velho? É! Era 40, ficaram lá agora! Nessa pista aqui não tá fazendo! É porque essa pista aqui é muito lisa, velho! Ela não tem remeto, mas ela é lisona! Aparece aí, ó! Nessa roda aí! O que que tu acha? Eu já passei essa roda pra trás! Essa desse lado tu passou pra trás? Passei! As duas da frente passam pra trás! Fiz rodízio! Diz rodízio! Rodízio é... Errou em diesel, né? E se botar os dois estepes desse lado aí? Entendeu? Pra ver se é um lado cá? É! Porque eu tô achando que vem desse lado aí! Aqui é lisinho, ó! Falta o pé! Aí, ó! Fez um pouco parece! É desse lado aí, Jorge! Aí, ó! Uh! 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 Parece essa roda aqui, ó! Vou levantar essa roda e acelerar! Quando ele entrou, você faz o parado! Se for rolamento, eu devo fazer! Uh! Cagou, bicho! A gente rolou o palo e deixava a cara a bunda! Nossa, esse é nove! Zerado! Moleque! Aqui era lugar dele? Era do trabalho? Pagava pro cara aí, né, velho? Pagava, por causa do ponto no centro! Eu acho que era uns seis conto! Isso é louco, velho! Me dá muito giro pra pagar uma... Mas ali tem atrás! Ali tem atrás um espação que ele guardava carro! Tem a lateral e tem atrás ali! Aquele espaço vai até pra trás daqueles prédios lá! Tem a loja de baixo todinho! Em cima não era dele, não! Era a loja de baixo, escritório atrás e a parte de trás! Tá vendo aquela porta lá, ó! Ali atrás tem um... Um curral lá! É! Tem um curral que é estacionamento dessas kits! E tinha um pedaço dele lá que ele botava um monte de carro! Aí ele mudou lá pro Jardim São Paulo! Ele morava aqui, ó! Mas aquela loja ele pegou... Pegou o ponto dele lá? Ou era dele lá também? Não, era dele lá também! Ah, tá! Essas catilhas dele dá dinheiro! Porque ele paga seis paus de aluguel, velho! Naquela loja lá, eu já trabalhei uns tempos lá mexendo com o som na parte da frente! No Jardim São Paulo? É! Olha os carrinhos! É! Aí botou aí o Carlinho! Caraca, lotou, velho! Não tinha... Lotou! Fechou ali! Mas ele tá pagando aluguel, rachando um carro com bichinho então? Ou bicho mora aí, o gordo? Não, mora aí! O do... Ele mora aí! O Jean! É o Jean e o Carlinho! Aquele baixinho é o pai dele! O Jean gordinho é o filho! E o outro do Golf! O que é que ele te deu? O Golf! O que é que ele te deu? O irmão dele é o do Golf, que agrega a FIFA! Eu tava pensando ali... Tu já me viu mancando e falou, é Gota? Eu falei, cara, o tal do Gota é fogo! Se o cara fosse em máquina, eu falei, quem que foi? Machucou! Machucou no futebol! Agora o Gota! Ele falou, o que que foi? É Gota! O que que foi que aconteceu ali? Rapaz, o São Paulo nem ser Gota! O negócio é FIPE! O irmão dele, ah, tô pensando em vender o Golf! Eu falei, ah, FIPE dele é 18! Aí botei as rodas 17! Botei dois caras pretas, botei uma Power On! Ele foi somando, sabe? Aí ele acha que vai nos 23, né? Eu falei, é! Só pra não... Só pra não... Só pra não contar nem o que é! Ele foi calculando a FIPE 18! Botei as rodas 17! Botei dois caras pretas! Botei um módulo! No CD do Magmichos! Vai nesse pensamento! Quando você chegar lá, quero te oferecer 12 nesse Golf! E você vai! Deixa eu abrir! Vou parar aqui! Vai, Sérgio! Bota aí a terceira e chama! Bota 100 por hora e tira de marcha! Só tem um barulho no câmbio, ó! Que é o diferencial rodando, mas aqui na roda não tem! Pode frear aí! Não, precisa não! Vamos ver dele agora! Chama um 100 por hora, vai! Pode! Aí joga no NR! Aí joga no NR! Aperta o ASR! É que ele tá dosando! Olha o barulho! É rolamento esse barulho aqui! Nas duas rodas! Faz aí! É o barulho de rolamento mesmo! Faz! D! Barulho de skate igualzinho! É o barulho mesmo! Desliga! É o barulheiro aqui! Aí! O teu não faz esse barulho! Deu pra comparar certinho, né? Ainda bem que o cara tem um golfe! É! Andando lá e ouvindo aqui, dá pra ouvir mesmo! Isso daqui é muito alto! Na hora que você compara que você vê, né? Compre! E aí O que você faz? E tá fazendo tudo? É... É... Tá na hora que você...